Música Hoje pela manhã a qualidade duvidosa da internet banda larga e o alto preço do serviço foram temas de debate em audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas. Segundo um levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a internet banda larga no Amazonas é uma das mais caras do país. R$ 192,40. Para se ter uma ideia, a diferença de preço chega a 126% se comparado ao Rio Grande do Norte, que oferece o serviço mais barato, R$ 84,90. E nós queremos caminhar para que esse custo diminua, para que nós tenhamos uma concorrência maior. Nesta sexta-feira, uma audiência pública sobre a internet banda larga no estado foi realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas. A ideia é criar medidas que possam melhorar o serviço na capital e principalmente em outros municípios. Nós precisamos debater isso e, a partir dessa audiência, encaminhar medidas que ampliem o acesso à internet também para o interior. E ao mesmo tempo, cobrar das empresas que estão em Manaus para baratear um pouco o custo, ampliar a concorrência e tornar mais barato o acesso à internet. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, 40% das reclamações registradas são de usuários insatisfeitos com a prestação de serviço de internet. A agência tem recebido muitas reclamações com relação à prestação de serviço, instalação e reparo também. Do total de reclamações, cerca de 30% a 40% das reclamações envolvem internet. Representantes de telefonias, Ministério das Comunicações, sindicatos, Secretaria de Planejamento, Câmara dos Dirigentes Logistas e a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas participaram da audiência. Mesmo com alguns avanços pontuais, nós ainda temos uma internet muito cara e que, portanto, tem que se tornar mais acessível para a população. Enchente, estiagem, desbarrancamento. Nos últimos anos, o Amazonas adquiriu experiência no enfrentamento de desastres naturais. Hoje pela manhã, as ações da Defesa Civil do Estado foram apresentadas à Comissão Temporária do Senado Federal e devem servir de base para um relatório nacional. Em julho de 2009, foi registrada a maior cheia no Amazonas. O rio chegou a atingir 29,72 metros. 4 mil casas foram alagadas e mais de 300 famílias ficaram desabrigadas. 2010 foi o ano da maior seca. Vários municípios decretaram situação de emergência. Mais de 60 mil famílias foram afetadas com a vazante. As experiências adquiridas pelo Amazonas em desastres naturais, como enchente, estiagem e desbarrancamento, foram apresentadas na manhã desta sexta-feira à Comissão Temporária do Senado Federal, na Assembleia Legislativa do Amazonas. A comissão, presidida pelo senador do Acre, Jorge Viana, foi instalada para justamente criar mecanismos de prevenção e enfrentamento de situações de emergência em todo o país. Desta maneira, é poder ajudar as populações a se prepararem para as catástrofes que vão chegar, seja pela seca, seja pela enchente. Segundo o senador do Acre, depois do levantamento, ainda este ano, um fundo nacional de investimentos deve ser instalado. A comissão tem como base três pontos, prevenção, preparação e resposta rápida a desastres naturais. Tentar encontrar uma maneira de fazer com que a gente, que o Brasil, possa ter mais responsabilidade no trato da defesa civil. Só os bolsos dos estados fica muito difícil. A proporção do desastre é de acordo com a extensão dos danos e dos valores a ser correspondido para financiamentos ou para obras. Segundo a defesa civil do Amazonas, nos últimos dois anos, mais de 600 mil pessoas foram afetadas pelos desastres. Um relatório deve ser elaborado com os pontos que definem a atuação da defesa civil. Nós não conseguimos novo contato com a repórter Elane Guzmão, que está lá na área do Tarumã, mas de acordo com informações oficiais da polícia, agora há pouco as famílias entraram em consenso e resolveram deixar a área invadida. Eles têm até cinco horas da madrugada deste sábado para deixar o local. Algumas já estão aproveitando até uma carona nos ônibus da polícia militar. Quanto ao cumprimento dos mandados de prisão expedidos pela justiça, a polícia informou que ainda não cumpriu porque está à procura dos líderes da invasão. E um vazamento de carga tóxica no Rio Negro foi contido. Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ainda avaliam o grau de poluição despejada no rio. O container que vazou estava neste porto na zona sul de Manaus. A carga era de látex, material usado na fabricação de preservativos, que era conservado com produto químico. Segundo os técnicos da empresa, disse que o vazamento foi espontâneo, né? Porque o produto é embalado numa embalagem plástica e fica dentro do container. E essa embalagem plástica se rompeu e o produto começou a vazar. O problema se agravou porque isso se deu exatamente no momento que estava caindo aquela chuva, ontem por volta das 12h30. A gente não sabe ainda a composição química desse produto, a gente não sabe ainda se esse produto é nocivo aos peixes e a outros animais aquáticos. Vamos também ter resto porque o produto vazou também por terra. No início da tarde desta quinta-feira, cerca de 5.600 litros do produto vazaram por esta canaleta em direção ao rio. O que produziu uma mancha branca por 300 metros de extensão ao longo da margem. O vazamento foi contido à noite. Os efeitos do acidente estão sob análise de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de Manaus. A empresa responsável pelas operações no porto será penalizada. Dependendo do grau é que a gente vai estipular o valor da multa, né? A empresa vai ser multada pelo dano causado. E a gente está avaliando o grau ainda porque a mancha ontem atingia aproximadamente 300 metros na beira do rio e continuava crescendo. Então, evidentemente que isso se agrava mais o problema. A campanha de vacinação contra a poliomielite foi lançada hoje na área rural de Manaus. O repórter Iano Sérgio tem os detalhes. Vão ser mais de mil postos de atendimento à população durante todo o sábado. O secretário municipal de saúde, Francisco Deodato, tem os detalhes da campanha. Secretário, qual que é a meta para este ano? Olha, a meta é vacinar 158 mil crianças menores de 5 anos. E por isso mesmo nós montamos essa estrutura de mais de mil postos distribuídos em toda a cidade, em toda a rede de saúde, nas escolas, nas igrejas católicas, evangélicas, nos centros sociais, nos centros urbanos, nos shoppings. Exatamente para que as pessoas tenham mais próximo da sua casa um posto de vacinação e levem suas crianças. Nós pretendemos vacinar 158 mil crianças e, portanto, amanhã, a partir das 8 horas até as 17 horas, sem interrupção para o almoço, nós estaremos com mais de 4 mil servidores esperando as crianças que moram na nossa cidade para receber a gotinha. Qual que é a faixa etária para a criança que tem de receber a vacina? É, na verdade, a vacina é para crianças menores de 5 anos, desde zero, ou seja, desde as crianças a partir do nascimento até os que ainda não completaram 5 anos. Mesmo aqueles que estiveram em alguma unidade de saúde ainda este ano, aqueles que estão com a sua carteira de vacina atualizada, devem ir aos postos de vacinação para receber a gotinha. Secretário, muito obrigado, sucesso na campanha. Obrigado. E ano, Sérgio, para o Bande Cidade. De 160 solicitações, apenas 53 embarcações estão de acordo com as normas de segurança da Capitania dos Portos para fazer o transporte de passageiros com destino a Parintins neste festival. Na Operação Parintins 2011, a Marinha recebeu 162 solicitações de vistoria. Do total, 128 foram vistoriadas e apenas 53 receberam passes de aprovação para realizar o transporte de passageiros que vão curtir o festival de Parintins este ano. As principais irregularidades observadas foram falta de colete e salva-vidas, aparelho flutuante em mau estado de conservação, partes móveis do motor de propulsão sem proteção e cargas dos extintores de incêndio vencidas. O número de embarcações que estão dentro dos padrões de segurança estipulados pela Marinha é pequeno e preocupante. Em coletiva, agora à tarde, a Marinha informou que vai dobrar a fiscalização durante os três dias do festival. A população também pode ajudar denunciando irregularidades em embarcações pelo telefone 0800 280 72 00. E em Parintins, a rivalidade entre os bois garantido e caprichoso fica ainda mais acirrada nos meses que antecedem ao festival folclórico. E nem os padres estão isentos dessa obrigação. Alguns trocam a batina por roupas da cor do boi preferido. As cores de garantido e caprichoso estão nas ruas. Aqui, não há meio termo. É quase uma obrigação se definir, torcer para um dos bois. Nem os padres que vivem em Parintins escapam. Faz parte da vida do povo, estou com o povo, acompanha, eu gosto também, gosto de alegria, gosto de manifestações folclóricas. O italiano é caprichoso convicto, coleciona lembranças do bombar e não perde a oportunidade de usar azul, a cor símbolo do boi caprichoso. Ruth, secretária do padre e torcedora do garantido, não escapa das provocações. Quando chega mais próximo, ele fica me desafiando todo de azul, né? Eu pego, venho com uma roupinha vermelha, sai e faz isca, né? O boi garantido também tem seus representantes dentro da igreja católica. O padre Efraim diz que a opção pelo boi vermelho foi influência de família, que ele não perdeu quando seguiu o caminho do sacerdócio. É realmente uma poesia que faz parte da nossa vida, assim. Os dois padres garantem que a opção declarada por um dos bois não afasta os fiéis. Torcedores do boi adversário. Alguns tentam não se importar. Tanto faz, garantido, caprichoso, padre, é sempre padre. Mas a paixão pelos bombás faz diferença. Se ele for garantido é melhor ainda. Você está assistindo uma humilhão onde o padre é da sua nação, né? Com certeza a fé redobra. Para os padres torcedores o trabalho é sagrado, mas em dia de festa, depois de celebrada a missa, é hora de ir para o curral do bumbá preferido e entrar no ritmo da toada. A gente vai lá também para aprender as toadas e depois também uma coreografia. No festival folclórico, os padres vão estar na arena para conferir o espetáculo, movidos a paixão e fé pelos bombás. O Bande Cidade termina aqui. Para ajudar a produzir o seu telejornal é só ligar 2101 7018 ou mandar um e-mail para jornalismoam.com.br Uma ótima noite para você e obrigada pela audiência.